Fala investidores, agricultor financeiro na área e hoje pessoal a gente vai falar sobre CAMIL, tá? Código de negociação em bolsa CAML3, tá? É uma empresa aí do setor de alimentos, tá? Consumo não cíclico. Esse tipo de negócio parece ser um negócio muito promissor, tá? Mas a maioria dos negócios que eu vi até hoje do setor de alimentação tem uma margem líquida muito pequena. Não sei se é o caso de CAMIL, nunca analisei. E hoje a gente vai analisar com vocês aqui no nosso sexto agésimo, sexto vídeo aqui da série Scaneando Ações da Bolsa, tá? Que a gente tá analisando mais de 400 ações uma a uma aqui no YouTube pra vocês. Então se for novo aqui, já deixa o like no vídeo e a sua inscrição aí no canal. E bora lá falar sobre CAMIL3. E no finalzinho a gente sempre classifica a nossa ação aqui, tá? Então vamos lá, é uma ação listada aí no novo mercado, tá? Tem um valor de mercado hoje de R$2.678.000,00, tá? O que torna a empresa uma small cap, tá? Em seu topo histórico lá no ano de 2021, chegou a ter um valor de mercado aí de R$4.200.000,00, né? É uma empresa que paga dividendos, tá? Pagou dividendos aqui em 2022. Em 2022 pagou muito dividendo, tá? Em 2021 pagou dividendo, vamos olhar aqui no gráfico, né? Hoje a ação tá pagando 3,76% de dividend yield, tá? Tá dando um dividendo aí médio de R$0.28 por ação. Quando a gente olha o histórico de cotação dessa ação, Quem entrou lá no IPO no ano de 2017, tá perdendo 17% do seu investimento inicial, tá? Quem reinvestiu os dividendos que recebeu na própria companhia, tá perdendo apenas R$1,46. Hoje a ação é negociada a R$7,44. Quem comprou há 12 meses tá levando uma sabucada aí do CDI, né? Perdendo aí 29% nos 12 últimos meses. A margem líquida, a receita líquida, perdão, do negócio vem crescendo, tá? É lógico que se a receita cresce, os custos também crescem, mas o que eu tinha falado com vocês aqui é engraçado que a margem ainda é boa, tá? Já vi margens bem menores aí do setor alimentício, hoje a margem é de 5%, tá? Isso aqui é 2022, 2021 5%, 2026%. Ou seja, é um negócio que quando a gente compara com outros negócios tem uma margem líquida legal, tá? Quando a gente olha os custos da empresa, a receita cresce muito, mas os custos, perdão, os custos crescem, tá? Praticamente quando a gente compara 2021 com 2022, cresceu muito pouco em relação à receita líquida da empresa, tá? O lucro cresce, tá? Acabou que 2021 teve um lucro maior do que 2022, o lucro de 2022 foi de R$456 milhões. O lucro por ação, quando a gente divide o lucro que a empresa teve pelo número de ações, tá dando um lucro de R$1,27. O PL dela hoje é um PL de quase seis vezes, né? O que significa PL, agricultor? É quando a gente divide, tá? Se a gente pegasse esse lucro aqui e dasse 100% do lucro para o acionista em cinco anos, ela mantendo esse lucro, ele teria o seu dinheiro de volta, né? No caso aqui, cinco anos e oito meses. O valor patrimonial da ação hoje é de R$8, tá? O valor patrimonial também vem crescendo, tá? Quando o valor patrimonial vem crescendo ao longo do tempo, significa que a empresa vem crescendo ao longo dos anos, tá? Hoje, quem está comprando, está pagando um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial, tá? Então, isso aí é um ponto positivíssimo, né? Eu gosto, pessoalmente, de comprar ações abaixo do seu valor patrimonial. Hoje, o ROI do negócio é um ROI de 16%, tá? Galera, por enquanto, me parece ser uma empresa bem redondinha, tá? Vamos continuar aqui com a nossa análise. Queria dar uma olhada aqui na dívida de Camil, né? Mas não está atualizada, tá? Então, a gente vai dar uma olhada aqui no ativo total da empresa que vem crescendo também ano após ano. O caixa da empresa hoje é um caixa de R$1,440,000,000,000, tá? R$1,438,000,000,000. A empresa hoje tem de recebíveis R$1.320,000,000, ou seja, essa grana vai entrar no caixa da companhia aí ao longo do ano de 2023, tá? Em estoque, hoje, ela tem R$2,000,000,000, tá? Então, a gente tem estoque crescendo, a gente tem recebíveis crescendo. Então, ponto positivíssimo para a empresa. Vamos dar uma olhada aqui no controle acionário da empresa, tá? Tem esse fundo aqui, que é um fundo muito conhecido aí no mercado, tá? Tirando isso aqui, a gente não conhece mais ninguém, né? Só que é Camil Investimentos, que hoje tem 62% da companhia, tá? Vamos ver. Não está carregando a dívida de Camil, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Passivo, não circulante, outros empréstimos de curto prazo. Então, hoje, a empresa tem uma dívida aí de curto prazo de R$1,171,000,000, tá? E tem uma dívida aí com fornecedores de R$1,058,000,000, É uma empresa que tem uma posição confortável, por quê? Porque o caixa tem R$1,438,000,000, tem um recebível de R$1,319,000, tá? Mas eu queria ver a posição consolidada aí de caixa, quantas vezes ela deve o seu EBITDA, tá? Então, pessoal, a análise praticamente ficou assim, tá? É uma empresa que hoje eu não gosto muito do setor, tá? Mas tem quem goste. Vamos colocar ela aqui em observação, tá? Porque a gente não viu a quantidade de dívida que a empresa tem, tá? Poderia até olhar aqui agora. Deixa eu dar uma olhadinha. Bom, pessoal, voltei, né? A dívida vezes o PL é de 0,89, tá? Então, a dívida vezes o EBITDA não tem dívida. A companhia hoje não tem dívidas, tá? Então, a gente vai dar uma olhada aqui na disponibilidade. Ela tem dívida sim, tá errado aquilo lá, tá? A companhia hoje tem uma disponibilidade de R$1,438,000,000, e uma dívida bruta de R$4,23,000,000, que leva aí uma dívida líquida de R$2,585,000,000, tá? Então, praticamente, pelo EBITDA aqui da empresa, tá? Dá uma olhada aqui na receita que a empresa tem. Deixa eu dar uma olhada. Cadê a receita? Receita. Receita, cadê? Ué, engraçado essas informações aqui. Não tá... Ah, tá aqui. DRE, perdão. Quando a gente olha a receita, a receita deles hoje é de R$9,000,000, tá? É uma receita bem grande. Então, às vezes, o EBITDA realmente não tem dívida, tá? Mas empresas que estão bem alavancadas, tá? Que é o caso dela, que ela tem uma dívida hoje de R$2,000,000, praticamente, é uma dívida bem salgada, com essa Selic de R$3,75,000. Eu não sei, né, como que eles vão fazer aí, caso tenha necessidade de fazer uma rolagem dessa dívida, né? Essa dívida, praticamente, se ela continuar crescendo, assim, em quatro anos, ela dobra o valor, tá? Porque juros sobre juros, tá, pessoal? Selic de R$3,75, a gente tem o menor crescimento, sim, das empresas, a gente tem o menor lucro, sim. Então, em muitos cenários, tá? Cenários que a gente vai comprar bolsa barato, realmente são cenários que a Selic tá lá em cima, que ninguém quer bolsa, que todo mundo quer ficar na renda fixa, tá? Então, são nesses cenários que a gente vai encontrar papéis realmente baratos, tá? Então, a gente tem que saber escolher. Eu não vou mudar minha posição, tá? Vai ficar aqui em observação. A próxima ação a ser analisada é Cash3, né? Uma ação que fez muito barulho aí no seu IPO e de lá pra cá o negócio desandou bastante. Galera, e o vídeo de hoje é só isso. Um grande abraço a todos. Se assistiu até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bons investimentos a todos vocês. E se inscreve no canal.